Amém. 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 BOTLANE. Toujours aucune nouvelle de mon support. Il ne pourra pas provoquer ma mort. Je n'aurai pas à insulter ce first-time-bar. Et ça m'évitera en gros ban. Pas de problème, je gère le 1v2. Mais c'est chaud, qu'est-ce qui se passe ? Je me raconte un dieu. Un kill, deux kills, les branle. Les trois troupe-tons, là, je vais les violer. La mort ! Enfin, il nous lâchait cette putain de vidéo. Toute ma team, elle pue la merde. Elle joue juste pour me faire perdre. Ce mec-là, il est haché. Encore un bronze boost. Et c'est peut-être arrivé qu'une fois. Allons voir son bel listo. Il pue sur tous les persos. Mais j'ai déjà vu. Ah ! C'est moi, ce mec-là. C'est pas bien. Oh la la la. Euuh ! Ma disque ADA. Mesdames, j'ai fini. Plus personne n'aime la méta. Ce jeu est fini. Suivez-moi si vous ne voulez pas finir. Dans les avis de la mauvaise. Sois-moi le grand. Ça va ! Mais, violer ma mère ! Euuh ! Je me suis fait un pote avec qui j'adore jouer. Moi, mis des nuits jungle. Rien ne pourra nous séparer. Tous ces gangs sont parfaits. Notre synergie sans faille. Les équipes qu'on affronte. Finissent toujours bu à la part. Regardez comme il fait pas chier. Il flamme. Personne pense qu'à gagner. Il me donne tous les bleus. C'est un mec généreux. Nan mais attends, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a volé mon blue. Cet enfant te foute. Pourquoi il a fait ça ? Je croyais qu'on était pote. Oh 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 oh. Lâche ! Au fond, je savais que t'étais en traite. Maintenant, je vais rester à la base. Mieux, je vais tuer et voler. C'est quand ? Euuh ! Tchau, tchau, tchau. Voici l'histoire d'un type qui sera jamais master, mais qui a l'espoir de devenir par erreur. Je vais le faire, je vais y arriver, même si j'ai pas de level. Je vais le faire, et si j'y arrive, j'aurai fini ce jeu. Je vais le faire, je vais y arriver, même si je dois le faire plaire. Je vais le faire, je vais réaliser, ce rêve de passer master. Il a d'abord sorti fidèle la puissance de son Zoniamagirl. Puis le bambou de Panthéon a fait son apparition. L'île a fusé, un gros camion, toutes sortes de moyens de locomotion. Troll avec barbe, pendant des mois, ça n'a pas amélioré son cas. Choisé des serres, que des échelles, que des défaites. Voici un cri de vraie mère. C'était l'histoire antique qui passera d'être master. Ça, on ne sait pas, ça ne dépend que de son humain. S'il accomplit cette vraie prophétie, le master deviendra nouveau qu'un coup d'oeil. Yeah, 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 yeah. Je vais le faire, je vais y arriver, même si je plus la mer. Je vais le faire, je vais y arriver, je vais passer master. Salut ! Mets un gros pouce bleu si cette vidéo t'a plu ? Hésite pas à me dire en commentaire quels autres nings tu aimerais que je parodie ? Ou même que je tente de cover, on sait jamais... Calme-toi par que c'est... Allez ! Un énorme merci à Loki qui a fait les instru et senti les musiques qui n'auraient jamais eu cette qualité. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo et j'espère que vous en avez pris autant à la mater. C'était le moins marrant. Merci et en revue à... Je vous aime pas ! Faut que je remette une autre musique du coup. Hop, voilà. J'ai pas le bon lien moi. Du coup, hop, qu'est-ce qu'on avait là ? Mise à jour. Je lirai ça plus tard. Je sais plus où j'en étais du coup. Alors que je vais remettre le son. Allez, attends. Deux secondes. Tu peux pas être tranquille 5 minutes. Donc. J'étais en train de faire un truc. Eu não sei mais que... Hum... Re... Burn-Ade Eu... Sou en train de fazer um coisa, mas eu não sei mais que... Hum... Quê é que eu estava em train de fazer? Eu não sei mais... Hum... Ha... Huuu... Konnichiwaaaaa! Passo-kun ishiki Itadakini... Kibadaaa! Euuuh... Est-ce que j'avais mis mes sons audio, moi? Tama-ni-va-non-biri-sul-no-mour-aruc-nai-na Hum, je vais enlever mes trucs... Hum... Enfin bon! Euuuh... J'en étais là hier... Euuuh... O 4º aqui Eu não tinha o 4º aqui Eu não tinha o 4º aqui Eu não tinha o 4º aqui Eu não sei onde ele é Não sei onde ele é Isso vai ser embêtante Tem duasfeiras de novo Não sei que eu quero fazer Eu não sei o que eu queria fazer Isso vai ser bem C'est bon, t'es content, j'ai vu tes no dif ? C'est bien. Mais, comment ça derrière les pierres ? À droite du gros carré ? Tu vas dire de ce carré là ? C'est bon. Il fallait le trouver, il fallait le savoir. Il fallait le savoir. Euh... NOOOOO ! Putain, j'aurais pas dû rester ici le truc. J'adore ces conneries. Ah, level 16 comme par hasard. Bon, j'aurais au moins débloqué ça pour plus tard. Euh, est-ce que je peux avoir le tchat sous les yeux ? Ça serait bien. Eh, c'est mon logiciel en fait. J'étais des trucs. Euh... Toi, t'as ce genre de choses. Euh... Coucou. Tu veux voir ma bite ? Bref. J'ai pas compris le genre de trucs qu'il y a. Alors, ils vont être implémentés dans le... Dans le truc des audios, une fois que j'aurai l'affilié. J'aurais les activés, tous les trucs comme ça. J'suis en train de faire des tests, pour l'instant. Et c'est comme... J'en ai plusieurs, attends. Euh... Euh... Où est-ce que c'est ? NANI ZORRE ! Hum ? Hmm... Oh, yeah. Oh, yeah. Mais après, ils sont plus bons. Hum. Ouais, ça pourrait donner des trucs bien débiles, tu vois. Que les gens pourraient activer ça ? Mais ça encore en phase de test, je suis en train de regarder ce que je peux mettre. Então, o que foi? Quais foi? Eu disse que eu tenho uma espécie de vergonha, mas... Eu tenho uma espécie de vergonha. Eu tenho uma espécie de vergonha. Não, eu disse que eu tenho uma espécie de vergonha. O que você vai? O que é essencial de VIP? Não, 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 não mas um um bokeh um pouco Ah ok, vamos verificar isso aqui, lá-bas. Ah, é você, desculpe. Ah, é lá. Ah, desculpe, tac tac tac, hop. Ah, é um descalagem, com relação ao lado. Ah, não me deixe! Hum? Não? 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 Não, não. Não, não. Não, não. Ah, não! Ah, é, recuperação. Ah, não, não, não. Ah, não, não. Eh, não. Ah, não. Ah. Ah, não. Ah. Ah, não. Ah. Onde está ele? Onde está ele? Se o que a gente se cumpra, se a deslizade o que o que a gente se cumpra, é o que é o motivo de essa deslizade de 11 anos. Já decalei. Vamos lá. Vamos ver mais tarde. Ok... O... O mais era o que você está? Como você está entrado? S... Tem uma escola que tem? O que você está fazendo? He... Vamos falar sobre o que você está fazendo Eu vou levar o Laiar para o Laiar do céu, e aí? Como você quer fazer isso? Eu vou enlevar o Loupa por est-ce que ela é tão bugue? Vamos lá mais vamos lá depois. Então... Não, não, eu não vou te dar meu dinheiro, tu é fruto. Toi? Sério? 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 Pemper, c'est longtemps cela. Alors, attend, il y en a où, là? D'abord, aller faire cela là-haut. ... 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 Bom, não... ... Sério? ... 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 O que é que é Nicky? Bem-vindo sobre a live. Ué, yupi, não sei por que isso. E aí E aí E aí E aí E aí Eu adoro esse som E aí E aí E aí E aí E aí Ah O que é isso? 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 A salopi... Ah não, mas avance não. Idiota... Que... 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 É? Não é? Ok. O que é que eu sei? O que é que eu sei? Ou est que é que tu as pu te ajouter? Mais... O que je sois de teapotis? O que je sois de teapotis là. Hummm... Ah, eu... O que é isso? Isso é feito... Eu... isso será já 100 minutos a fazer. Aqui, aqui embaixo. Oh! Eu não tenho ideia de o que é. Vamos vermos mais tarde. Então... Então... Que é esse? Encore uma ruína. Então... Super. Eu... 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 Eu vou não fazer isso tudo de logo. Eu não vou fazer isso tudo de logo. Eu não vou fazer isso tudo de logo. Eu vou fazer isso mais tarde. Eu vou fazer isso mais não, 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 não. Vou cobrar um pouco. Vou fazer isso mais não, 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 não. Não é não é isso não que eu quero. Bom, não importa. Vamos lá, vamos lá. Que eu vou fazer? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei o que eu vou fazer. Então, os dois, eu vou deixar eles tomarem. E se... Estão só que eles piramidão. Qual limite eu posso fazer esse aqui? Que coisa está ali? Deixa eu vont se funcionar mesmo. A melhor é que eu vou deixar ele ao longo do de brodoa. A melhor é que eu vou deixar ele. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Vai antes dele. Eu não sei. O caí do peço... Ele foi muito bom, então... Vamos ver, um grande pergunta! Hum... Se perguntassem, o tempo veio, ... Eu... ... Eu... 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 Merde, tant pis. Eles borramam. Eu já sabia, não sei o morceo de venda. Ah, não, eu não havia que um. Vamos chassar os sanguíos. Vamos ver que eu já lhe rende a quête, não. Não, não há mais uma. Não, não há mais uma. Vamos ali. Vamos buscar um. Bom dia Casu, vamos lá no live. Como você vai? Então, o sanguíder, onde você pode encontrar isso? O sanguíder. Oh, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. . . . . . . . Deus da saloperia, or tu an. . . . . . . . . . Eu vou muito bem Ok Ok Eu vou se ocupar de sua família Hum 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 Ouai Eu vou ter uma quete secondaire Hum Eu vou me fazer com o sanguí Hum Sasu Ok 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 Je vais te ver quand même Qu'est-ce que c'est ? Il me guule Ils sont barons Sprint Allez Mais Non 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 J'ai pas compris ce que tu as dit Ah bah la blame a besoin de cru Parfait Alors Où allez-vous ? Elle est où cet idiot ? C'est bon J'étais viande Contrano Ah Je disse Jumque Jumque Comment Mas não se preocupa com o Kiro. Isso é o alcançamento que eu fiz. Fique-se! E me diga-me! Mas não se preocupe com Kiro. Você não acha que eu não pensei? Para o momento, eu não sou o nível 16. Não! Isso... É muito bom! É isso aí! Como você faz? É claro, eu vou te ensinar. Mas eu ainda não tenho receita em uma receita, então... É... Como você faz? Eu vou fazer agora, então vocês vão ver isso e ver. Uma vez ver, você pode ver. Sim Ok... Olha lá, olha lá... Eu diria que ela é habituada, sabe? Fica de lhe escutar, ela não pode ver se. O que é que é isso? Não acontece. Eu acredito, por favor, também o futuro. Então sim, tudo isso? De qualquer ambiente o nosso espaço está causando o super cheio. Se não se desfazenar de hoje, está nesse lugar. Não, não pede, essa é verdadeira uma única, não, naturalidade da sociedade. Então tá que a perguntou, é que ela falou? Eu... Eu respondo com essas conneries. E aí, tem que iria para desculpas. Muito ruim. Obrigado. Tem que ficar aqui, eu vou te dar uma comida. Oh, não se preocupe. Se você não esqueça, eu me lembrei. Então, vamos lá. Você deve estar aqui em Kiyo Izumi. Ok. Ok. Mas ainda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, vamos lá. Evidemment, ele está lá. Eu não sei. Não sei. Vamos lá. Não sei. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Por favor, Duraff! Eu sou todo mal! Você falou tudo sobre isso! Por que você veio aqui! Um... Lê Ueco de comida para o nome da família, o famoso Banmino. Onde está o chefe, Shannin. Ele tem um tipo de coisa sobre o que tem, e o que é 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 o que é. Com o que é o que é o que é o que é, com o que é. Eu sou muito bom. Eu só quero fazer um bom e gostoso. O que é isso? 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 Um é, eu como as mudançaito da specified, eu vou pegar um�. Ou um para vir a umatek ou eu venho, depois não ver detta. Eu isso, é novo Não havia ainda Então Vamos lá, são o champinho o que é preciso que ele ainda? o que é preciso que ele ainda? lá no final o que é preciso que ele esteu perto? Mas eu posso pegar esse aqui e fazer isso ou esse aqui Seu aqui eu vou fazer todo o tour Eu posso pegar esse aqui Parfait Oh, oh, oh Não, 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 não Parfait Vamos fazer isso aqui Oh, não 300 metros lá-bas Música Música Bom Primo gem, eu sei.. eui vão en avoir mais não.. Mas eu vou com puisque de vœu por depois Eu não tenho muito. Eu não tenho muito. Eu não tenho mais 500. Não, 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 não. Não me diz que eu vou montar sobre ele... Não, 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 eu já tinha que ser concedente. Eu fiz dez voos e eu três pessoas aí. J'ai eu um couto de chance En plein direct, em plus, 3 pessoas d'un coup Ah, ah ah! C'est mon style. J'ai décidé de mener quelque chose à faire, je ne suis pas une surprise ! Non mais je ne sors de même pas du tout ! J'ai décidé de me demander quel genre de nourriture. Je ne peux pas être vraiment marqués. Je ne suis pas une douleur. Qu'il se rend bien ? Il y a reçu ou bien tous les manières de bain régimes. Après, j'ai dit que tu as l'air de chouette ! Você vai morrer! E... 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 Trois d'un coup, c'était super. O primeiro divo que eu faço, 3 persos. ... ... Tchau, tchau, tchau. Ok, então isso é feito. Ah bom, eu não sabia de tudo. De toute façon, eu não l'utilize, eu acho. Lui, eu não l'utilize, eu não l'utilize. Eu sou o único que eu não montei. Eu sou o único que eu não montei, mas eu sou o único que eu não montei. Ok, isso não me interessa por l'instant. Bem... Bem... Mãe... Eu acho que ainda não tem alguma coisa Um... Piquín! Tem que sentir que não tem Então, se você diz que... Piquín! Que não tem! O que você quer dizer? O que você quer dizer? O que você quer dizer? É que você vai jogar com a comida de carne de carne. Você não pode perder o que não conseguir. Por exemplo, como o rostro-lizão do rei, a língua do creche, ou a quinto-lizão do sujeito. Quinto-lizão do sujeito? Acha! Você pode falar de uma forma diferente, mas o gosto é muito bom. O que é isso? Agora, você tem tempo, eu vou fazer isso. Eu vou te dar o sabor. Olá, Mordy. Bem-vindo sobre o live. Ah, é isso aí. Tem um lugar em frente, né? Tem alguma coisa que está escondida, o que eu estou dizendo? Vamos lá! O que você quer que eu venha? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, sim, eu posso levantar eles. Eu... Eu tenho vontade de me divertir. Eu... Ele me faltava isso. Ele, eu acho que ele não faltava. Eu acho que ele não faltava. Vamos fazer isso. Um... Eu... Eu acho que ele faltava. Eu... 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 Não vai ter o que fazer Vou lá, montei 30 se eu quiser o menos 29 será bem e lá vai me mancar tudo isso, ok? ele vai me mancar o que já? ok o resto, o verão mais tarde eu não sei se esqueci ok ok não mas eu não vouloir sair, me lembro da menu o que aconteceu? Ah, era isso. Eu acho que eu vou ler depois. Ok, eu não vou ler ainda. Eu me soular com os outros. Eu acho que isso me faz no dif, isso me faz mal. . 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 Ah oui c'est vrai qu'on est encore en semaine de vacances. . Il fallait que je fasse quoi ici ? . . Euh ouais. Elle est où ? Je veux bien mais elle est où ? Non ? . 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 É isso aí, gente. Não, eu não me lembro de ir embora e entrar no monumento, eu encontrei um grande grande inimigo. Muito bem, né? Se eu fornecer, o corpo vai ser descoberto. O grande inimigo? O que foi que eu fiz? Eu já ouvi o que aconteceu, mas eu já vi isso. É muito ruim, né? Eu vou tentar ir ao monumento. É isso aí, eu vou... E aí, deixa eu ver. Muito bom. Muito bom. O que é que vou fazer isso? Ok, eu vou levar um algo Eu... Eu... Então, para ele, ele precisava fazer isso. Para ele, ele precisava fazer isso. Para ele, ele precisava fazer isso. Para ele, ele também. Para ele, ele também. E aí, ele é uma besta perso. Então... ... Estás bem, ele vai ter isso. Ah! Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Vai ser merdique. Combien de cargas? Ok, ok. Ok, ok. Ok, ok. Mais je l'ai déjà, je crois, ce perso-là. Euh... Je crois que c'est pas de conneries. Euh non, c'était elle que j'avais. Ah non. J'ai pas encore celle-là. Comment ça se passe? Non, c'est pas elle qu'elle veut. C'est plus de réfléchir un peu. C'est plus de réfléchir un peu. Pourquoi tu vas me percher? Sérieusement? Oh, chute E merda Allez, respire Oh Non, mas que coisa Quoi Qu'est ce que je voulais faire Quel abruti Non, j'ai pas J'ai pas spécialement fait les persos pour l'instant Bon Non, j'ai pas Qu'est ce que je voulais faire Qu'est ce que je voulais faire J'ai pas 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 J'appelais J'ai pas J'ai pas J'ai pas J'ai pas P'faire chier Tchau, tchau. O que é isso que você está fazendo? Olha lá. O que é isso que está acontecendo? Você está fazendo isso aí. Você está fazendo isso aí. O que é isso? O que é isso? Ah, como é que é? Ah, como é que é? Não, não. Fique tranquille. Então, hop, hop. Fique tranquille. Fique tranquille. Ok. Super. Fique tranquille. 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 Ficou! Ficou! Ah! Isso é aquilo! Ficou! Isso é grande! Ficou! Ficou incrível! Espera aí! Ficou! 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 Couton закон. Couton закон. Ficou! 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 Você é tão tão bonitinho O que você tem que ser tão bonitinho? Você tem que ser tão bonitinho Isso não é tão bonitinho Ah! Aqui está Esse... Um... O que foi que você viu? O que foi que foi? Ah! Esse... Esse... Um... Não é... Isso... É... É... É um... Esse... Eu estou... Eu acho que você serve é um... 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 Agora está uma vez... Um... Uh... 1... Um... O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Um Ah! 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 Não, não é isso que eu quero... Ops! Pfff! Ah! Ehm... Ah! Ah! Fora que eu passe o trilho, eu faço outra coisa O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?